Bom dia amigos do site, estamos aqui no terceiro dia do Enduro da Independência E aqui a famosa trilha do cemitério, trilha do defunto que o pessoal fala aqui em São Tomé das Letras O dia hoje vai ser pedreira, literalmente Eu estou entrando aqui na trilha e eu ouço um barulho fantástico que só de falar já arrepiei Uma DT200, DT200, isso mesmo Porra, excelentes recordações que eu tenho E eu estou aqui com o Guilherme, Guilherme cara, me conta um pouco da história dessa máquina Essa motoca aqui eu achei ela jogada no lixo praticamente, reformei ela inteira, achei o dono Paguei os documentos, graças ao Lúcio de Cruzilha, ele que era o dono Legal, legal, legal E hoje eu estou aí, andando no treino do defunto Show de bola Olha a máquina aí galera Aí ó, uma DT200 E aqui ele me contou uma história bacana viu cara, é uma história que é lá da minha região A gente tem um inventor meio pirado lá, que é o Ismael, ele pega as motos e troca a parte de cima da DT200 por 180 Ele comentou isso, eu falei assim, isso aí é tecnologia de barra mansa Aí ele confirmou Obrigado pela ideia hein É isso aí, valeu Guilherme Show de bola tá, parabéns pela máquina aí cara, barulhinho excelente Quando eu cheguei aqui, você empinando ali, brincando de trial, show de bola cara Aqui é a trilha de todo dia né Maneiro demais cara, show de bola, show de bola, valeu meu irmão, parabéns pela máquina, valeu Opa, 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 opa Saiu uma casca, pedra aí ó Ó pedrada aí, vou ajudar o desgramado aí Vou ajudar o filho da Eva Bora meu irmão Chimende Bora meu filho Vamo lá Vai lá Gordinho A gente não pode não ó Tá acostumada lá, tá indo embora Vai lá Gordinho Opa, tirou onda Opa, tirou onda Meu amigo Cadu Saki Vai lá meu amigo Cadu Saki Esse é o guerreiro Esse é o guerreiro Esse é o guerreiro Esse é o bravo Ronei, Ronei R.C. Motos Vamo ajudar o patrocínio do cara aí Vai lá Ronei, Ronei você é bravo Vamo lá Ó esse é bom Esse aí nem parece que tem pedra Esse aí veio brincando Esse aí veio brincando Foi o que melhor passou até agora Aê garoto Aê garoto Aê garoto Aê garoto Vamo ver Vamo ver Xereca dois tempos Isso é mole pra ela Aê, 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 tira a onda Tira a onda Tira a onda Tira a onda Tireca aí Aê É o pedulagem É o líder da categoria Ele tá subindo agora E o piloto tá meio cansado Aê, 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 aê Calma, calma, calma Ó o pé, ó o pé, ó o pé Peraí, peraí, peraí Peraí, peraí, peraí Mascou, irmão Ó o gaúcho Não cai não, gaúcho Não cai não, gaúcho Rodrigo Barbosa Acabou com o brabo Gaúcho, brabo de Toledo Aê, gaúcho, aí Ó o pé que cê parou, filhão Quem começou a porra da prova Cê já parou Esqueci o GPS Ah, esqueceu o GPS da prova Vou falar o que que é o GPS É onde que marca os pontos Se ele esqueceu o GPS Ele não tá fazendo nada aqui Nada Nada É isso mesmo? É isso mesmo É a mesma coisa que não vi na prova Mesma coisa que não vi na prova Então vai passear, pô Ah lá, ah lá, ó Ó, ó, ó Esse aí é aparente seu? Fós do Iguaçu Fós do Iguaçu Irmão do Renato Souto Vai lá, irmão Vai lá O que que tá acontecendo? Peraí, tá pra baixo Joga pra baixo Mata ela, mata ela Mata ela, mata ela Saúl, 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 saúl Saúl, saúl, saúl Filo HC Esse eu lembro Marcelo Fiore É ele, é o cara Marcelo Fiore Tô atrás de você, irmão E o apoio O cara apoio Rebaixaram eu pra apoio E botaram eu pra trocar um pneu agora Ah, que que é isso? Ah, vou te falar, viu Chegamos agora em Lavra Estamos aqui na Motopoint Motopoint é o point aqui da galera Um dos organizadores da prova É proprietário aqui da loja Tem aqui os famosos pneus da Rinaldi Que é um dos patrocinadores do evento O pessoal tá comprando aqui os capacetes aí, tudo bem? Não precisa nem falar que você é irmã do Lúcio, né? É igualzinho, pô Tá doido Aí, ó Quer troféu usado aí? Vou falar pra ele parar de comprar troféu, viu Tá comprando troféu demais, ó Aí, ó E aqui, ó Oficina da turma aí Fala, meu amigo Tranquilidade? Fala, meu amigo Oficina tá um pouco vazia Porque o pessoal tá dando apoio pro evento, né? Então a maioria dos mecânicos estão dando apoio no evento Negrete Negrete é o cara nacionalmente conhecido, né? Do motocross, do freestyle Grande admirador de muitos, inclusive eu Muito obrigado Meu amigo Como é que é o enduro? Fala pra gente Olha, hoje eu aprendi literalmente o que é aquela palavra Quando as pessoas dizem que é muito difícil e uso o termo pedreira 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 Eu ouvi dizer que isso aqui pra você é novidade Que você nunca tinha feito uma trilha Que você nunca tinha feito o enduro E aí, regularidade coisa de macho, não é? É verdade, cara Não, eu até comentei com o pessoal Eu falei, poxa, eu queria pegar aqueles caras que falaram que o enduro de regularidade era fácil, não sei o que Pegarem pro pescoço e trazer aqui pra andar na trilha aí É isso aí, né Greg? Mas eu sempre gostei de trilha, mas assim, hoje tá bem pesada Teria que treinar bastante ainda pra... Essa região aqui é pesada Pra ficar perto do bom, teria que treinar bastante ainda Ah, mas você é bom, você já nasceu bom Ah, obrigado, obrigado Valeu, irmão Aqui com o Egino, o famoso abre trilha do enduro na independência Egino, como é que é esse caso aí? É você, como é que é o negócio? Conta pra gente Vou te contar aqui, meu amigo Adalto E vim aqui subindo, subidão, o Caccelerando aqui, escutando Foi o Negrete quem vem Não, é o Lúcio, é o Negrete Quando foi ver, era eu Celerde, mano Tá dando caldo ainda, Rodrigo Cara, eu vi bem demais, até o pé que eu caí, mas eu vi o ombro É mesmo, Rodrigo? Dois demais Você tá andando bem, rasgou até a camisa ali, ó Foi aqui? O cara rasgou aqui a camisa Rapaz, Adalto É, muito rápido a prova? Não, tá bom, dá pra medir, pra ver o lugar a moto Tá andando bem, você ficou em que lugar antes? Em terceiro Qual lugar você tá na geral? Em terceiro Em terceiro? Bom pra caramba, cara E hoje, como é que tá? Ah, eu acho que eu conseguiria o segundo, né? Se não fosse o ombro É Mas o ombro me tirou Onde é que eles perderam nada, eu perdi um minuto Ah, entendi, entendi Aí agarrou, agarrou Como é que foi o dia hoje? Ah, hoje você deu uma navalhada ali no cemitério ali, irmão É Comecinho da prova, eu perdi meu odômetro Ah, é Eu tive que mudar pro modo GPS do Terra Acabei me prejudicando bastante Não sei como vai ser o resultado de hoje Mas provavelmente eu desço lá pros vigésimos É Mas eu gostaria de falar um negócio pra você, tá? E tô filmando, tá? Ah, pra você tá andando demais Eu te conheço desde Nanico, de criança Tem quase uns 10 anos, 15 anos E cara, sua evolução dos 2, 3 anos pra cá é absurda Você tá se destacando perante aos outros na prova inteira Não só na sua categoria Seu nível de pilotagem e sua técnica está altíssimo Você tá de parabéns, tá? Show de bola, tá? Parabéns, irmão Mais conhecido do que nota de um real no Enduro Brasileiro Fala, Chorão, e aí? O que que tá achando da prova? Cara, eu não imaginava que tinha tanta trilha Esse ano na Independência Foi uma prova em linha Mas tá de parabéns a organização, cara Eu tô me divertindo, meu parceiro tá me divertindo Parabéns pra piada que organizou aí Como é que foi o dia de hoje, irmão? Botaram uma média forte aí Botaram uma média de homem aí Botaram É isso aí, gente Ficou bom Vamos lá, garoto Vambora, Cristiano Tá no tempo Tá ficando amarelo, tava azul, cara Eu vou ter que ir lá no pet shop fazer de novo a tintura Porque o Igor me vendeu a tinta E eu tô desconfiado que é xing-ling, viu? Você acha que é do Paraguai? Ah, três dias já desbotou Tá louco, vai ter que voltar pro pet shop Mas eu vou em Lavras Lavras tem perfumaria Eu vou comprar aí, ó Se eu for pro pódio eu vou de cabelo azul Ai, molecão braço Ó, tem um cara ali que tá levando o outro, ó O de trás tá sobrando, hein? Ó, ó, ó Ó o pé Ó, ó Prata 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 O que é isso?